E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, estamos aí de volta em Farquay e Playmon. Já iniciando o 36º episódio, pelo último episódio desse jogaço fantástico, maravilhoso. E nos próximos dias, pessoal, a gente vai entrar aí no Farquay 5 e depois, zerando o Farquay 5, vamos entrar no Farquay Playmon. E depois, aguarda aí, outubro, dia 7 de outubro, chega no canal do Demolidor, o Farquay 6, tá pessoal? Então vamos lá. Ufa, caraca, a gente maratonou todos os Farquay praticamente, né mano? E agora é o seguinte, pessoal, eu vou falar com ela aqui, né? Vamos ver o que ela pode fazer. Na verdade, a gente já pode, acho que evoluir. Olha, dá pra fazer já bomba, mano. É, dá pra gente fazer bomba, mano, com o negócio dela, mano. Isso é bom, olha. Nossa, mano. Dá pra gente fazer uma bomba? Só uma? Tá. Nós temos mais dois pontos de habilidade, olha aí. Tá, reduz a quantidade de danos quando sofre fogo, isso aqui é bom. Beleza, deixa eu ver. Confeccionando duas bombas de fogo ao invés de uma na rodada de armas. Construa a casa, a oca de Housashi. Caraca. Tá. Ah, legal isso aqui. Nossa, não precisa mais de gordura animal para tirar fogo e suas armas, é legal. Caraca, isso aqui é legal, hein, mano? Tá, então nós temos esses quatro pontos aqui pra, né, a gente melhorar, a gente pegar, né? Nós temos ainda mais aqui, ó, alguns aqui do Tensai, né? Nossa, praticamente já tem quase todos os habilidades, só que nossa confecção quase zero, hein, mano? Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Hoje, vamos melhorar a oca. Oi, cara, membros do Tibo. Nossa, que legal. Tá, vamos melhorar a oca dela. Traga a Housashi do Isila, de volta à sua vida, vai construir essa oca. Vamos lá, eu vou falar com ela, mas vamos ver o que vai acontecer. Que isso? Opa! Tá, bom. Ha, 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 suado. Se lascou. Ha, 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 ha. A gente tem que melhorar a oca dele, né? Missão adicionada ao mapa. Beleza, galera, é o seguinte, é pra deixar aquele gostei aí, meu amigão. Meu amigona, se inscreva em nosso canal. E claro, ativa aqui pra esquecer de... Por favor, galera, ativa o sino e sai junto com a gente detonando. Let's go. Deixa eu ver aqui no mapa. Opa! Poube semente pra sua vida durante uma corrida isilda. Legal. Depois tem que vir aqui, mano, fazer essa... Essa missão. Vamos lá, vamos passar pro outro lado pra gente poder já... É... Agilizar, mano. Beleza. Cara, eu tô ficando sem madeira, mano. Cadê o depósito? Ah, aqui. Tá, madeira tem cinco. Meu Deus. Beleza, deixa eu ver onde é que é no mapa de novo o negócio. Mano, eu tô achando que vai dar ziki essa porra, mas vamos lá. Cara, esse jogo é muito bom, mano. Eu gostei do... Do... Do Primal. Gostei demais do Primal. Hum. Mas pra mim o melhor ainda é o... 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 O 5. O Farquay 5 pra mim é um dos melhores. Sei não, eu tô achando que quando a gente chegar lá vai ser outra armadilha, hein, mano. A gente precisa de... De... Mais árvore, né, mano. Você é louco. Deixa eu pegar um pouco aqui. Bordô do Sul. E mais aqui. Ah, é bom a gente... Pegar alguns animais, mano. Caçar porque a gente tá muito ruim de... Possa, mano. É cabra. Cabra é tranquilo, mano. É, eu preciso de carne. Opa, 5 de carne. Beleza. Cura animal. Ali, ó. Será que eu consigo... Iska? Não, mano. Caraca, mano. Beleza. A gente pegou bastante, eu acho, hein. Ó, tem Fanta aqui, ó. Oxa do Sul. Caraca! 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 Nossa, eu joguei isquio ali. Olha, rinoceronte. Vai se meter a peixa com rinoceronte. Tá, vamos lá, mano. Já estou me perdendo aqui, mano. Mas o lobo eu já dominei, né? Nossa, o lobo não me interessa muito não porque eu já dominei. Vai morrer. Beleza. Tem que caçar um pouco, galera. É só pegar mais esse aqui e a gente só vai partir para o objetivo, tá? Vamos lá. Vamos lá para a parada? Porque é lá para cima. Muita tapir, muita cabra. Vamos lá. Ah, mano. Logo. Não dá para subir aqui não. Ah, deixa eu ver aqui para o menino dar. Vamos lá. Tem que dar a volta, né? Tem que dar a volta, né? O negócio, pelo visto, é por aqui, hein? Tem mais uma planta aqui vermelha, é sempre bom planta vermelha Que se o... Nunca se sabe se nosso animal vai morrer ou não, né, mano? E eu estou enchendo, digamos assim, o rabo de madeira Que eu vou te falar uma coisa, mano Madeira é muito importante, mano, pra gente Vamos lá, hein, mano Semente do sol Tá? Ponto de checagem, beleza Bata até o campo das provas Tá, beleza Folha verde Eu estou achando que é uma armadilha, hein, mano Tá Tá Ah, cadê as sementes? Ah, cadê as sementes? Ah, tá Beleza, um já foi Não, cadê as sementes? Cabe... Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Porra, tem cocodilo, mano. Beleza, aí sim, mano. Tranquilo, mano. Mano, eu tô fugindo ainda, mano. Ai, com a gente ninguém pode, mano. A gente é fera. A gente tem que fugir da Adam, mas olha o problema, mano. Tá cheio de búfalo aqui, mano. Deixa eu vir pra esquerda, mano. Não quero briga com os caras, não, mano. Boa. Nossa, como assim? Ah, tá. Eu falo, fuja da área, mas a área é gigante, mano. Ae, missão completada com sucesso. Sementes do sol, Carla. Beleza, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, mano. Deixa eu alimentar você. Nossa, minha fera tá... Tá com um pouco de sangue, mano. Ae. Bonecão. Boa. Beleza, mano. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar agora pra vila. Mano, aqui só falta pra gente derrotar, mano. É difícil, hein. Tem que chegar aqui com o mamute. Né? Entrar lá matando todo mundo. Vamos voltar aqui pra vila. Vamos ver o que vai rolar. A gente conseguiu já a semente. Beleza, entrando na vila. O cara, o meu animal pode seguir, mas tudo bem. Vamos lá. Badeira. A badeira eu tô cheio. Beleza. Se não me engano, acho que a orca do... Se não me engano, acho que a orca do... Dele tá... Tá... A dela não tem nada, né? Depois. Caraca, como a vila é grande, mano. Tá, agora você quer que eu faça a orca também pra você, né? Bestado. Beleza. Vamos ver aqui. Nossa. Tudo no sul. Mas tudo bem, né? O sul é melhor do que o norte. Porque o norte já foi pra caralho. Tá. Precisamos de pele de alce raro. Nossa. Tá. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer a melhoria da orca dela, mano. Onde é que tem alce aqui? Vamos caçar alce. Vamos caçar alce. É no sul. Alce aqui, ó. Um. Um. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos caçar. A gente até aproveita e vê como é que é a entrada da parada lá, mano. Da... Você é louco, mano. Talvez a gente tomou isso aqui, cara. Foi uma loucura. Foi bem difícil. A gente quase não conseguiu tomar, hein, mano. Deixa eu ver. Depois recompensa. Eu sempre olho pra saber se eu tô no máximo, né, galera? Só que... Vamos lá. Tem uma livragem rápida aqui disponível. Opa, tem um animal ali, mano. Mas eu não vou atacar ele, não. Vamos lá. A gente vai em direção ao alce. Alto. O que a gente precisa, né? Deixa eu ver aqui. Refrescar minha memória. Pedra e rocha do sul. E pedra de alce raro. Um só. Eu vou precisar de pedra. Vamos lá. Já achei a alce aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos! Caralho, mano! Nossa, mano! Olha onde essa coisa foi, mano! Nossa, é foda, porque ele foge, mano! Já fugiu, mano! Já fugiu, já era! Eu vou tentar ir atrás, mas não sei se eu vou conseguir, mano! Parece que está perto de uma pira! Deixa eu ver aqui! É isso mesmo! Vamos tomar essa pira! Que aí é bom que a gente já tem um ponto... Ela é bem difícil, hein? Ela é bem difícil, hein? Aê! Mais uma pira! Essa foi um pouco complicada, hein? Olha! 10 e 16, mano! Já conseguimos quase todas, mano! Beleza, mano! Cadê meu animal? Aê! Mais um ponto de habilidade, mano! Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui! Transferir... Transferir... Comida... Beleza! Está 100%, né? Beleza! Vamos caçar... Alce! Focar no que a gente precisa, mano! Ah! Aqui pode ter recurso, mano! Vamos ver! Isso aqui tem recurso? Geralmente tem, mano! A bolsa tem, ó! Olha! Eu falei, mano! Deixa eu ver... Tá! Vamos lá! Vamos lá, mano! Vamos agora caçar alce, mano! Aqui tem mais, ó! Pedra, essas coisas e tal! Mano, eu não quero atacar os caras! Aqui, eu mando os caras serem... Da, tipo o rival, né? Tá! Tá! Boa! Tem só que achar... É... Acho que esse a gente precisa! Precisa do alce, mano! Boa! Boa! Deixa eu ver no mapa, de novo, onde é que é? Aqui, ó! O negócio é pra cá, mano! O negócio é pra cá, mano! O negócio é pra cá, mano! É, ó, um! É, ó! É, ó... Tá, ó! Tá, ó! É, ó, ó... É, ó... Acho que não é ela não, mano, vamos ver Não é não, mano Tá, deixa eu ver Vila não Doze Prédio Alcerrado Prédio do Sul Aqui, olha ele Aqui, olha E aí Aí Caralho, mano É uma porrada de coisa aqui pegando fogo, mano Beleza, conseguimos a pele Agora é só pegar o restante do material, mano O que mais está faltando? O que mais está faltando? Ah não, é aliado Ha ha ha, mano Nossa, eu ataquei os meus próprios aliados, mano Vamos lá Vamos lá, deixa eu ver aqui de novo Se vinte, eu preciso de pedra do sul agora Acho que isso aqui é pedra Pode rocha Olha o alce ali de novo, mano Ali em cima Ha 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 Você é louco, mano Ele não conseguiu fugir, mano Ele não conseguiu fugir porque a alça-ferra pegou ele muito rápido, mano Aí não teve como Aí não teve escapatória Na primeira vez Na primeira vez ele escapou Porque Ele correu, né Aí na corrida ele ganha Ele tem as pedras muito rápidas, né Opa Mano, acho que é ali, hein Deixa eu ver onde a gente está indo Você vê, tipo Uma espécie de forte Ah não, é a É o negócio onde a gente estava, mano Pedra do sul Será que já dá, mano? Deixa eu ver Dezesseis de vinte Ainda não Tem um crocodilo ali Onde está indo Poxa Mas eu estou na região bem, digamos Beleza Vamos lá 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 Eu tive que atacar ele, mano Senão eu ia ser atacado Essa é verdade, mano Cadê o Cadê o... Olha que a minha pedra está... Ah, aqui ó Pedra Ah, acho que já dá, hein, mano Não Não, faltam mais duas Não, faltam mais duas Tem pedra aqui no... Na parada No meio aqui Aí, aí Pedra do sul Beleza Conseguimos, galera Vamos voltar lá para o acampamento agora E vamos já melhorar, mano E vamos já melhorar, mano É... Deixa eu ver aqui Não pode ser episódio, pessoal É o último episódio A gente vai invadir a região lá do... Da terra lá da mulher lá A gente vai tomar e acabou, mano Vamos detonar esse jogo Provavelmente vai ser o último episódio Vamos lá, vamos ver a ocra dela, mano Até já escureceu Você é louco, mano Na verdade, a gente não precisa... Ah, não Tem que melhorar assim É ali, né Não é... Acho que eu fosse no menu Me confundi, mano Nossa, mano Minha bolsa já está cheia, mano Ou seja Eu estou carregando quase um mamute Dentro de mim Beleza Vamos melhorar a ocra dela, mano Ah... Deixa eu ver melhorar Aê Show de bola, mano Oca de Roxane Beleza Aí sim, mano Bonita a ocra dela, mano Mais um ponto de habilidade Galera, é o seguinte Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco Tamo de volta aí Já iniciando O episódio Quer dizer Então, galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco Tamo de volta aí Já iniciando o episódio Número 37 De Farquay pra mão No canal do Demordor Valeu, muito obrigado Por estar seguindo a gente Por estar assistindo o canal Até daqui a pouco Um abraço e faixa mais dó Tchau